Olha, para fazer aquela redistribuição, se vê lá no fundo, essas máquinas entram, formam esses canais e destrói pela liberação do óleo e consequente todos os alevinos. Há uma contaminação aqui na Baixada nos Campos de Santa Rita gigantesco. E é preciso que o Ministério Público tome providência, porque as comunidades que já estão com dificuldade para o processo de pandemia e que se encontram agora com fome, poderá aumentar ainda mais se eles não tiverem o sustento já todos os anos tiram daqui do campo, de pede daqui do campo, por conta da pesca que eles fazem. E agora essa pesca vai ser diminuída e quem sabe até findada por conta dessa contaminação das máquinas dessa empresa que está fazendo essa retransmissão.